A Praia dos Diamantes Ando num mundo perdida Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelo teu rosto traça Ter amores como ilustre Deixá-los em que me basta Quando eu penso a bater Do mundo mais alegria Quando eu penso a bater Do mundo mais alegria A rua e quando a maior paixão Vem pra mim é companhia Vem pra minha maior paixão Vem pra minha companhia Vem o carinho dos vidros A Praia dos Diamantes Ando num mundo perdida Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelo teu rosto de prata Ter amores não me custa Deixá-los em que me mata Laranjeira do pé duro Que dá laranja de prata Laranjeira do pé duro Que dá laranja de prata E arranjeira do pé duro E arranjar a boca não me custa Deixá-los em que me mata Arranjeira do pé duro E arranjar a boca não me custa Deixá-los em que me mata Arranjeira do pé duro Vê os teus olhos brilhantes Vê o teu rosto me trata Temores não me buscam Deixa a luz é que me mata O sol é que alegria um dia Pela manhã quando nasce O sol é que alegria um dia Pela manhã quando nasce Ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse Ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse Vê os teus olhos brilhantes Vê os teus olhos brilhantes Vê os teus olhos brilhantes Vê o teu rosto de prata Temores não me buscam Deixa a luz é que me mata Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada